Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, amigos do Vida Mais Leve. Que bom que você está conosco em mais um sábado. Estamos entrando no ar com o nosso programa todo especial, pensado pra você, com todo carinho, falando em saúde, bem-estar e qualidade de vida. E você já ouviu falar em terapia da respiração? A respiração consciente? E você sabia que a respiração correta nos ajuda num todo com a nossa saúde? E para falar sobre esse assunto, nós vamos convidar o Juliano Dalcorso, criador da Breath Connection, terapia da respiração no Brasil. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado, hein? Juliano, conte pra gente, então, um pouquinho sobre como você se interessou por esse assunto tão importante relacionado, então, à respiração. Pra mim, começou com a prática de yoga. Então, com a yoga, eu comecei a observar lá o que eu comecei, os primeiros dias, que eu não sabia respirar. Que eu respirava errado, eu tinha dificuldades, então, 5, 10 minutos de prática eu já estava um pouco ofegante, suava bastante E eu comecei a observar o que estava acontecendo ali, porque se eu conseguia praticar outras atividades e ter um desempenho, por que ali eu estava tendo dificuldades? E aí, depois, eu comecei, então, eu comprei um livro sobre respiração, comecei com algumas técnicas de banho gelado e de respiração um pouco mais intensas E comecei a notar, realmente, uma diferença muito grande na minha energia e na forma como eu pratiquei outros esportes, como futebol, outras atividades que eu faço E comecei a notar muita diferença, não só no rendimento, na performance, mas também na concentração, na recuperação Comecei a ler alguns livros e aí comecei, então, a procurar alguns cursos sobre respiração Que não fossem só ligados à yoga, que tivessem, talvez, outra visão, de repente, mais científica, mais clínica E aí eu fui encontrando, então, alguns cursos que eu fiz, né? E um dos principais, que é do Sistema Buteico, que é uma companhia irlandesa, do Patrick McKeon, que é a Oxygen Advantage, então E me aprofundei nesses estudos, me formei como instrutor da Oxygen Advantage E trouxe para o Brasil, então, essa técnica Então, dentro da Oxygen Advantage, a gente tem diversos treinos, né? Treinamentos que a gente faz Para que o nosso corpo volte a se adaptar pela respiração nasal Em alguns casos, tem desíduo de septo, tem que fazer alguma cirurgia Mas, na prática, não são muitos, né? Tem muitos casos, é só uma mudança no padrão respiratório Porque, tentando explicar rapidamente, o que vai acontecer é o seguinte Quando a gente respira rapidamente, excreta muito gás carbônico E o nosso corpo fica fora do equilíbrio do pH Então vai ficar muito alcalino E o excesso de oxigênio na corrente sanguínea é prejudicial Então, hoje a ciência está comprovando isso Através desses estudos Que mostram que uma hiperventilação Que é o estado que a maior parte das pessoas ansiosas, né? Hoje estão respirando muito rápido E respirando pela boca Leva a excretar muito gás carbônico O nosso corpo fica em desequilíbrio E precisa compensar isso Então ele vai compensar como? Os rins trabalham dobrado, né? Trabalham excessivamente Vai envolvendo outros órgãos Porque é um efeito cascata E eles já estão descobrindo, então, muitas doenças Ligadas a esses quadros de hiperventilação Até a osteoporose Quem diria que a respiração pode afetar A qualidade da química do nosso corpo Chegando até os ossos Juliano, você falou sobre a saúde física Mas a saúde mental e emocional também estão ligadas A respiração correta? Totalmente, totalmente Porque a gente nasce respirando direitinho Se a gente observar uma criança recém-nascida Ela respira só pelo nariz e mexendo o diafragma Mexendo a região do abdômen E não aquela respiração Aqui em cima Que está mais ligada a um susto, né? Ou seja, a criança nasce respirando direitinho E por alguns motivos Obstrução nasal A criança começa a respirar pela boca Então é um cuidado que sim Que a mãe deveria ter de observar isso E não deixar a criança respirar pela boca A criança vai desaprendendo Por várias questões emocionais, né? Então, quem nunca ouviu um Engole esse choro, né? Exato As emoções começam a ficar reprimidas E a dificuldade de expressar De colocar pra fora essas emoções Faz com que isso vá somatizando Então o diafragma, inclusive, é considerado O principal músculo emocional do nosso corpo Ele não é só o músculo respiratório Tem alguns livros que falam, inclusive O George Catlin, autor de um livro Já antigo Que ele passou por diversas tribos indígenas E percebeu que eles tinham os dentes Perfeitamente retos Ou seja, era um sinal de que eles eram Respiradores nasais E praticamente não se tinha doenças Nessas tribos E como colocarmos em prática A respiração adequada, Juliano? Quais são as dicas? Ótima pergunta Realmente é um processo de reaprendizagem Não tem como reaprender a respirar Sem lidar com algumas questões emocionais Porque uma vez que a gente começa a respirar Muito rápido, sempre O nosso corpo tem uma capacidade incrível De se adaptar E ele vai se acostumando Com essa respiração muito rápida E os quimiorreceptores que monitoram A pressão parcial no sangue de gás carbônico Vão ficando cada vez mais sensíveis E se acostumando com uma quantidade menor De gás carbônico na corrente sanguínea Então assim que ele aumenta um pouquinho É sinal de alarme O gás carbônico é como se fosse O mensageiro do estresse Então uma vez que ele aumenta na corrente sanguínea A gente não está acostumado com esse aumento E isso é um sinal de alerta para o nosso corpo Joga o nosso sistema Nosso corpo para um sistema de luta ou fuga Que é o sistema simpático E o sistema parassimpático Que é o de relaxamento Descansar, fazer digestão, reprodução Eu preciso respirar mais devagar Para poder ativar o sistema parassimpático Só que no primeiro momento Quando as pessoas começam a tentar respirar mais devagar Por exemplo, se a gente pede para inspirar em 3 segundos E soltar em 6 Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade Mesmo só em 6 segundos para soltar a respiração Uma técnica que é muito interessante É por exemplo, dobrar o tempo da respiração Então eu posso inspirar em 4 segundos E expirar em 8 Se não conseguir no primeiro momento Inspira em 2, solta em 4 Inspira em 3, solta em 6 O importante é ter uma exalação Mais lenta do que a inspiração Porque isso é o que vai Fazer com que a gente ative mais O sistema parassimpático Por uma série de sistemas Que estão monitorando isso Então quando a gente respira devagar A expiração, o nervo vago é ativado E ele é o que dá o sinal de relaxamento Para o nosso corpo Mas é claro que eu não posso passar o dia inteiro Respirando muito devagar Porque eu vou passar, talvez, ficar com muito sono Eu preciso ter alguns momentos Que eu vou respirar um pouquinho mais rápido Para ficar mais no sistema simpático Então é muito mais sobre consciência Do que mil técnicas Existem milhares de técnicas de respiração E para as pessoas que querem saber mais Sobre esse assunto Estudarem mais sobre esse assunto Onde as pessoas podem estar buscando mais informações? Legal Então meu nome é Juliano Dal Corso A minha página do Instagram e do Youtube Está como Juliano Dal Corso Breath Connection Que é a respiração e conexão Em inglês Eu mantenho esse nome em inglês Porque eu tenho bastante seguidores Inclusive de outros países A técnica essa é irlandesa Então eu estudei tudo em inglês Agora traduzi os manuais para português Estou dando cursos aqui no Brasil Já com o manual traduzido para português No Youtube e no Instagram Eu tenho um canal onde eu falo bastante Do bastante dicas Faço seguido também lives Para bater papo com outras pessoas da área Ou de outros profissionais da saúde também Para a gente ir trocando ideias Sobre quão importante é a respiração Que bom que você esteve conosco Conhecendo mais Trazendo mais informações Aprimorando seus conhecimentos Sobre saúde e bem-estar E claro Se você tem alguma dica Envie o seu e-mail para VidaMaisLeve Arroba Redeselinalta.com.br E também nos siga lá nas redes sociais Arroba VidaMaisLeveTV E não esqueça Viva a vida mais leve sempre Até o próximo sábado Eu te espero Até o próximo sábado